Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e nós estaremos a partir desse momento lendo cada pedido de oração daquelas pessoas que ligaram, que estão precisando de uma intervenção do Senhor no seu lar, na sua família e orar também por você que talvez não tenha ligado por pessoas que participam em todo o Brasil, mas não deu para ligar mas nós vamos estar orando por cada pedido e crendo que o Senhor Jesus já está na sua casa, no seu lar, na sua causa Temos a Terezinha, ela pede oração e libertação pela sua família também temos pedido pela Valda, aqui de Manaus a Valda sempre participa, sempre tem aqui nas nossas mãos Valda, eu creio que o Senhor no momento certo, na hora certa ele vai salvar, curar, libertar a sua família também tem a Sônia, ela pede oração pela sua família também quer participar do sorteio também tem a Isane de Manaus, ela pede oração pelo seu casamento por salvação e libertação do seu esposo também tem a Elci, ela pede oração por sua família seu esposo Joel que saiu de casa olha minha amada, eu declaro na sua família, no seu lar Jesus que Jesus vai resolver o seu problema, ele vai solucionar o seu casamento também tem a Cristina, ela pede oração pela sua família pelo seu lar, pela sua vida espiritual ela também quer participar do sorteio na verdade todos aqui estarão participando e você talvez vai ganhar o ingresso e não poder vir você nos liga avisando que a gente está passando o seu ingresso para uma outra pessoa também tem o José Timóteo, ele daqui de Manaus ele pede oração pela sua família, também quer participar do sorteio também tem a Nubiana, ela pede oração por Leandro ele está muito enfermo e precisa de cura também tem a Valquíria, ela pede oração pelo seu esposo e por porta de emprego a Arlete, ela pede oração por sua mãe Zilda está muito enferma pela saúde dela Arlete, em nome de Jesus, Deus está entrando com a cura assim como Deus curou, ressuscitou a vida a filha de Jário também tem a Terezinha, ela pede oração pela Francisca ela teve um AVC e está na UTI na UTI e precisa de milagres do Senhor também tem a Biasi, ela daqui de Manaus e ela pede oração e também quer participar do sorteio tem a Bruna, ela pede oração por sua família e também quer participar do sorteio também tem a Jú Ciclei, é de Manaus pede oração e quer participar do sorteio nós vamos estar orando por cada pedido eu gostaria que a nossa oração nesse momento fosse para que Deus entrasse na sua casa para que você convidasse Jesus para entrar no seu lar e resolver todos os seus problemas vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra da família que é o projeto seu Pai, e nós neste dia Pai nós aprendemos Senhor que Tu és essencial para o nosso lar, para a nossa casa e que nós temos que trazer a Tua presença assim como o Bé de Edom o Senhor levou a Arca da Aliança que representava a Sua presença para a Sua casa e ali a Sua família, o Seu lar, Seus filhos, todos que estavam ali naquela casa durante três meses foram abençoados eu quero o Senhor neste momento Pai, ministrar Senhor, a bênção do Senhor a Tua presença sobre cada lar Senhor, talvez essa pessoa esteja num leito de enfermidade num cárcere talvez esteja na rua, perdido, sem solução que eles possam, Senhor, te chamar e fazer o Senhor entrar na vida deles Pai, que Tu possa tocar no coração, Senhor e que eles possam sentir o desejo de trazer a Tua presença, Senhor, para a Sua casa para o Seu casamento para a Sua família, para a Sua saúde Deus, eu oro por cada pedido e ministro, Senhor, a cura, a libertação, a salvação transformação e que Jesus habite em cada lar em nome de Jesus em nome de Jesus, Senhor é o que eu peço, Senhor, sobre cada lar sobre cada família nós vamos estar agora, né, sorteando dois ingressos e nós cremos que o Senhor Ele já entrou na sua casa na sua família em nome de Jesus vamos estar sorteando agora você vai estar sendo abençoado e você quer Jesus na sua casa na sua família se você for sorteado venha para essa conferência talvez você não vai ser sorteado mas venha porque Jesus vai estar aqui e você vai estar levando Jesus para a sua casa também através desses dias a Elcy, aqui de Manaus do Armando Mendes ela foi sorteada e também Jaci Aguiar ele daqui do Eldorado também foi sorteado essas duas pessoas podem vir aqui no Canaã na Rede Boas Nova está pegando seus ingressos para hoje com amor pelas nações 19, 20 e 21 nós estamos indo embora voltamos no próximo programa se Deus quiser Deus abençoe a sua vida fiquem com Deus e Jesus no seu lar é tudo o que nós precisamos eu quero mais mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus para mim e aí e aí e aí e aí